Olá pessoal, meu nome é Mariana Bispo, estarei iniciando agora a nossa apresentação de Projetos Integradores 6, que foi solicitado pela professora Cláudia. Na nossa apresentação e no meu grupo nós iremos abordar resolução de questões na educação básica, desenvolver estratégias matemáticas. O objetivo desta apresentação é mostrar a resolução das questões que nos foram propostas, bem como mostrar também as estratégias matemáticas que foram utilizadas para resolvê-las. Bem, os componentes do grupo são eu, Mariana Bispo, que já fui apresentada, Andressa da Silva Santos, Annalice de Souza Costa e Arthur da Silva Lima. Bem, então vamos iniciar aqui com a primeira questão, que é a questão 1.1, que diz o seguinte, a tirolesa originária da região do Tirol Áustria é um meio de transporte individual para a travessia de rios, lagos e desfiadeiros, muito usada em diversas partes do mundo. Constitui-se de um cabo de aço aéreo ancorado entre dois pontos, no qual o usuário presa um cinto especial se desloca através de rodanas conectadas por mosquetões e um arneis, que é uma espécie de cinto de segurança para a escalada. Atualmente, a tirolesa é uma atividade esportiva de aventura. Bem, então, esse trechinho, antes de iniciar a questão, é uma breve contextualização para falar dessa prática esportiva que é utilizada pelo meio de transporte, que é a tirolesa. Então, ele fala de onde se originou a tirolesa, que é utilizada em diversas partes do mundo, de como é que é constituída essa configuração toda da tirolesa, né? Para dar uma breve contextualização. E aí, então, ele inicia com a questão, que diz o seguinte, Sr. Antônio possui um parque com atrações radicais, entre elas uma tirolesa que tem seus pontos de sustentação em dois postes paralelos, colocados a uma distância de 40 metros e unido por um cabo de aço aéreo de 50 metros, conforme a figura 1. Então, vamos observar aqui a figura 1 rapidamente. Nós temos dois postes paralelos que são colocados a uma distância de 40 metros. E estes postes, eles estão unidos por um cabo de aço aéreo, né? Que liga de um ponto a outro dos dois postes a uma distância de 50 metros. Então, essa é a característica da figura 1. Aí, ele continua. A fim de tornar esta tirolesa mais radical, mas mantendo sua inclinação, o maior poste será trocado por um novo poste, mais alto, que estará paralelo ao menor. Aumentando a distância entre os dois postes em 60 metros, conforme a figura 2, vamos ver o que é que acontece na figura 2. O Sr. Antônio, ele quer tornar a tirolesa mais radical, mas ele quer manter a inclinação. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele segundo poste, né? Da figura 1, que é o poste mais alto da figura 1, e vai substituí-lo por um novo poste ainda mais alto. Só que ele não vai colocar ele no mesmo local. Ele vai escolher uma distância desse poste antigo, da figura 1, a uma distância de 60 metros. Aí, ele vai colocar esse novo poste, que é ainda mais alto. Então, a gente percebe que a distância do poste menor de todos ao novo poste que foi colocado, vai ter uma distância de 40 metros mais 60 metros, que resulta em uma distância de 100 metros. E, obviamente, que o cabo de aço antigo, que unia os dois postes da figura 1, que era de 50 metros, vai ter que ser removido. E aí, então, vamos continuar a questão para a gente ver o que é que acontece. Então, nesta modificação, o Sr. Antônio precisará trocar o cabo de aço aéreo, e para isso, comprou 120 metros de cabo. Será que ele comprou a quantidade suficiente? Justifica sua resposta. Então, a gente percebe que, obviamente, o novo cabo de aço aéreo vai ter que ser maior do que 50 metros, vai ter que ter uma distância maior do que 50 metros. Aí, ele diz que o Sr. Antônio comprou 120 metros de cabo. Então, o objetivo da questão é a gente descobrir se realmente o Sr. Antônio comprou a quantidade exata do cabo. Então, vamos tentar buscar estratégias matemáticas para que a gente possa resolver essa questão. Então, a primeira estratégia matemática que a gente pode estar influenciando os alunos a pensarem para resolver essa questão é associá-la ao Teorema de Tales. Como é que a gente vai estar podendo fazer isso? Bem, se a gente observar, nós temos postes que são paralelos, e a gente tem o cabo de aço que está ligando os dois postes, e a gente tem ali o chão, né? Então, se a gente pensar, fizer uma abstração, como se esses postes fossem retas paralelas, e o cabo de aço e o chão fossem as retas transversais que a gente tem, que está cortando essas retas paralelas. Então, a gente pode fazer uma associação diretamente com o Teorema de Tales, que diz o seguinte, um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, o que é que a gente vai ter? Vou pular aqui para o próximo slide para explicar melhor. Esse segmento de reta aqui inicial é o poste menor de todos, e esse segmento de reta aqui é o segundo poste da figura 1, que dista desse poste menor a 40 metros. Este terceiro segmento de reta aqui é o novo poste que foi substituído, né? Na figura 2, que dista do poste antigo 60 metros. Então, nós temos três retas paralelas, que são representadas lá pelos postes, né? E aqui a gente tem o cabo de aço aéreo, que aqui nesse caso, dessa primeira parte, né? De 50 metros, que é o da figura 1. E esse restante aqui que a gente quer descobrir. No caso, a gente quer descobrir a quantidade total que vai ser substituída, certo? Então, essa aqui seria a reta transversal que está cortando essas três retas paralelas. E aqui também a gente tem o chão, né? Que dista um total de 60 metros, de 60 mais 40 metros, do poste menorzinho até o poste maior. Então, o que é que o Teorema de Itália diz? A gente tem três segmentos de retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, os segmentos vão ser proporcionais. Então, por exemplo, esse segmento de 40 metros, ele vai ser proporcional a esse segmento inteiro aqui de 100 metros. Assim como o segmento de 50 metros vai ser proporcional ao segmento inteiro que a gente quer descobrir, que é a nova quantidade de cabo de aço. A gente quer descobrir se realmente o Antônio comprou a quantidade exata, certo? Então, essa é a primeira estratégia que a gente pode estar induzindo os alunos a pensarem. Será que existem outras estratégias também que a gente pode estar associando? E a resposta é sim. Se a gente observar essas figuras aqui e abstrair ela agora como sendo uma imagem de um polígono, a gente percebe que se assemelha a um polígono, que no caso seria um trapézio, né? Onde a gente tem aqui o poste menor seria a base menor, o poste maior seria a base maior, e a distância entre eles seria a sua altura. E aí, então, a gente tem um polígono aqui na figura 1 e o outro polígono aqui na figura 2, né? Que no caso já tem uma distância maior de altura, que seria de 100 metros, né? Por causa dessa substituição. Então, o que é que a gente pode observar? As figuras, elas são polígonos semelhantes. Mas como é que eu posso afirmar que as figuras são polígonos semelhantes? A gente pode afirmar porque os ângulos internos destas figuras, eles são congruentes. E como é que a gente pode estar observando isso? Ora, os postes, eles são paralelos, né? E aqui eles estão cravados no chão, então eles vão fazer uma inclinação com o chão de 90 graus. Então, esse ângulozinho aqui do poste menor com o chão tem 90 graus, assim como desse segundo poste aqui também tem 90 graus. E aqui a gente vai ter um ângulo que a gente não sabe, mas também não é o nosso objetivo descobrir. Mas a gente pode chamar esse ângulo aqui de beta e esse outro ângulo aqui de alfa. E na figura 2 a gente vai ter os mesmos ângulos. Por quê? Porque quando a gente trocou o poste da figura 1 por um novo poste, observe que ele manteu a inclinação. Então, dessa forma, como os ângulos são congruentes, a gente pode afirmar que as figuras, elas são de fato semelhantes e que por isso os seus segmentos vão ser proporcionais. E aí, então, tanto pela estratégia 1, que foi pelo teorema de Thales, quanto pela estratégia 2, que foi por polígonos semelhantes, a gente vai usar a proporcionalidade. Então, a gente vai ter que o lado maior de 100 metros vai ser proporcional ao lado de 40 metros, assim como o lado que a gente quer descobrir, que é o cabo de aço aéreo novo, que a gente vai estar substituindo, a gente pode chamar de X, vai ser proporcional ao cabo de aço aéreo da figura 1, que é de 50 metros. E aí, então, realizando a operação de meio pelos extremos, a gente vai ter 40 vezes X, que vai ser igual a 100 vezes 50. E aí, então, a gente divide ambos os lados da igualdade por 40 e a gente chega que X é igual a 125 metros. E aí, a gente chega à conclusão de que o senhor Antônio, ele comprou a medida errada do cabo de aço aéreo, que foi de 120 metros. E a gente acabou de ver que a medida correta seria 125 metros de cabo aéreo, cabo de aço aéreo. Então, essa foi a resolução da questão 1.1. Olá, meu nome é Andressa e eu estarei dando continuidade ao trabalho, fazendo análise das questões de acordo com a BNCC. A primeira questão que eu vou analisar é a questão que a Mariana acabou de apresentar. Então, analisando e pesquisando, nós vimos que duas habilidades estão relacionadas com o conteúdo dessa questão, que a habilidade é F06M621 e a habilidade é F09M614. Então, como vocês podem perceber, essas habilidades são do ensino fundamental. Um é do sexto ano e outro é do nono ano. E fazendo análise, nós vimos que a que mais se adequa a essa questão é a do nono ano. Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas cortadas por secantes, que foi o que a Mariana apresentou. Em relação às competências específicas, nós encontramos três, que foi a competência específica A1, A3 e A5. A1 é mais relacionada a reconhecer a importância da matemática na vida. A3 é mais sobre compreender as relações entre os diferentes campos de matemática, como, por exemplo, álgebra e geometria. E a5 é sobre a utilização de tecnologias digitais. Então, fazendo análise, no geral, nós vimos que a habilidade que mais é alcançada é a do nono ano. E, em relação às competências específicas, elas não são alcançadas totalmente. Porque a questão por si só, ela está trabalhando algo micro e as habilidades estão propondo algo macro. Oi, pessoal. Sou o Arthur. E eu vou apresentar para vocês a questão 1.2. Essa questão, ela é bem interessante, porque ela vai trabalhar com os alunos a interpretação de tabelas. Sendo que não é simplesmente a interpretação de tabelas, mas sim uma questão aberta, em que o aluno pode ter suas próprias ideias de como resolvê-la e ainda como interpretá-la. Afim de uma melhor aprendizagem, ou de uma melhor forma de interpretar, vamos propor uma forma aqui, mas sempre o professor pode, sim, trabalhar de diferentes maneiras. Bom, a questão, ela é interessante por alguns tópicos. Primeiramente, pois ela traz uma temática legal. Vamos ler ela aqui rapidão. Ó, afim de auxiliar na escolha da quantidade de ração necessária para o desenvolvimento de um cão, um filhote, os pacotes de rações trazem informações importantes, como apresentar nas chapelas abaixo, em que relaciona o peso do animal e sua faixa de desenvolvimento com a quantidade diária que ele tem que comer. É interessante essa questão justamente por trazer uma temática presente no cotidiano dos alunos. Um deles vão ter uma autoestimação, e que eles moram, obviamente, têm um grande apego, e vão querer começar a aprender melhor de como cuidar deles. É uma questão de interpretação de tabelas, em que ela vai trazer duas perguntas interessantes aqui. Qual será a quantidade diária de ração para um cão com 10 kg e 120 dias de vida? E letra D. Uma pessoa comprou um pacote de 3,5 kg de ração para o seu cachorro, que tem 3,6 kg e 75 dias de vida. Quantos dias será possível alimentá-lo com essa quantidade de ração? É interessante essas duas questões, pessoal, porque a ideia que a gente vai ter da letra A, a gente vai utilizá-la como base para a letra B. O que torna a questão muito mais qualitativa, justamente pois a primeira parte vai dar uma ideia de como o aluno pode interpretar agora essa tabela. Como a gente propôs que ele fizesse? É o seguinte, é importante para o contexto de resolução de questões, o professor apresentar a seguinte ideia, sempre grifa, ou seja, vocês vão lá realizar a interpretação de um gráfico, se eu tenho uma tabela grande, por que não fazer algumas marcações para me ajudar? E como eu propôs fazer essa questão? Bom, ele falava que o cachorro tinha 10 kg e 120 dias, e queria saber quanto era a quantidade que ele devia comer. Bom, se ele tinha 10 kg, o aluno teria que analisar primeiramente o peso do cão. Vocês veem aqui que o peso está sempre em número com vírgula, número decimal. Mas o aluno, mesmo que ele não tenha tanta habilidade, não é uma boa palavra, mas sem tanto contato, ou ainda prática com os de números decimais, que sabemos que é muito comum, ele pode interpretar de forma, eu sei que 10 é menor que 15 e maior do que 5, eu sei que 10 é maior do que 6 e menor que 13. E assim, usando essa questão de proporção, ou ainda de comparação dos números, ele vai poder sim interpretar essa tabela. Como, no primeiro caso, o cão tem 10 kg, então, ele tem mais do que 2 e mais do que 4,3. Então, ele não vai estar nessa primeira linha. Ele tem mais do que 4 e mais do que 6. Então, ele não vai estar na segunda. Olha, ele tem mais de 6,7. Mas, olha, 10 é menor do que 12. Então, vai ser a terceira linha. Então, recomenda o aluno grifar. Tudo bem? Aí, a faixa de vida dele, 120 dias. Não é 80 dias, até 80 dias. É mais de 80 e menos de 180. Então, o cão, a quantidade que eu tenho que comer, vai estar aqui, na terceira linha, na segunda coluna, vai ser de 156 a 249 gramas por dia de ração. Tá bom? Como eu disse, pessoal, essa primeira, essa letra A, vai ajudar a gente na letra B. Em que sentido? Como eu li antes, a pergunta diz que uma pessoa ocupou 3,5 kg de ração. Para um cão, ele tem 3,6 kg de peso, 35 dias de vida. E quer saber quanto tempo vai dar para que o cachorro se alimente com essa ração. Então, o primeiro passo para resolver essa questão vai ser descobrir quanto cão vai comer por dia. Então, a mesma ideia que a gente teve na letra A, a gente vai empregar aqui na letra B. Analisar a tabela. Ele tem 3,6 kg. Então, 3,6 kg é maior do que 2 e menor do que 4. Então, vai ser na primeira linha. Ele tem 75 dias de vida, pessoal. O que nos leva a considerar que ele vai consumir nessa primeira linha aqui, tá? Que é de até 80 dias de vida. Então, a gente já sabe que o cão vai consumir de 77 a 128 gramas diários. E aí, pessoal, que essa segunda parte, ou essa letra B, se torna uma questão aberta. Porque qualquer valor que o aluno supor entre 77 gramas por dia e 128 gramas por dia é aceitável. Pois a tabela não é precisa o suficiente de dizer é só esse valor X. Mas ela dá uma estimativa. entre uma coisa e outra. Então, valores dentro daqui o professor deve sim propor ao aluno que ele fale o que ele pensou, como ele pensou e como ele fez. Tá bom? Se o aluno não disser assim Ah, meu cão não come tanto assim. Ele come 100 gramas. Ah, ele come muito. Ele vai comer 128. Pois tá certo. Tá bom? Então, é uma questão interessante para que o professor traga, por exemplo, o aluno para a frente da sala para o quadro para que ele assuma o papel de construtor desse conhecimento. não somente de ouvinte. Tudo bem? O segundo passo que a gente propôs já que é uma questão aberta seria achar uma média desses dois valores. Fizemos uma média arimitimétrica de dois valores somamos ele dividindo por dois e isso esperamos que o aluno conheça mas se ele conhece faz o papel do professor de ensiná-lo ou guiá-lo para interpretar isso e a gente chegou numa média diária de 102,5 gramas por dia. Tudo bem? E agora vamos descobrir quanto tempo ele vai levar para consumir esses 3,5 kg de reação. Vamos lá! Ó, primeiro se vocês perceberem tudo está sendo trabalhado em gramas 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 então o importante a gente ensinar para os nossos alunos é o seguinte sempre utilize a unidade decimal que vai estar sendo trabalhada na questão. Ele pode converter esse valor aqui para quilograma? Pode! mas eu acho que vai dificultar um pouco mais tá? Então se o aluno tem esse conhecimento que 3,5 kg é a mesma cor de 3,5 gramas vezes 10 a terceira ou ainda 3.500 gramas então ele pode sim conseguir interpretar essa questão ou o professor pode guiá-lo tá bom? E como a Marina fez lá atrás eu quis resolver essa questão a partir de uma regra de 3 ou uma questão de proporcionalidade ou simplesmente puxar um pouco do conhecimento que o aluno já veio dessa lista tá? Como era a questão 1.2 achei interessante como? A gente tem que 3.500 vai estar para X dias assim como 102,5 gramas vai estar para um dia operando meio pelos extremos e logo após a gente tem ambos os lados por 102,5 a gente vai chegar que esse campo vai demorar 34,1 dias aproximadamente 34 dias para consumir toda essa ração tá bom? E agora pessoal vou passar para a Andressa para que ela fale um pouco para vocês das competências e habilidades trazidas na BNCC que a gente achou nessa questão valeu agora fazendo análise da questão que o Arthur acabou de apresentar a habilidade que está relacionada com o conteúdo dessa questão é a habilidade EF06MA32 que também é uma habilidade do ensino fundamental mas precisamente do sexto ano e ela diz o seguinte interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais sustentabilidade trânsito consumo responsável entre outros apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões então fazendo análise dessa habilidade nós vimos que por meio dessa questão ela é alcançada parcialmente ela não é alcançada totalmente porque como vocês podem ver realmente o aluno ele precisa interpretar essa tabela para resolver o problema mas ela não é alcançada totalmente já em relação às competências específicas nós encontramos duas que foi a quatro e a seis a quatro ela está mais relacionada a par de fazer observações sistemáticas em relação a aspectos quantitativos e qualitativos e também ela propõe já no finalzinho a par de produzir argumentos convincentes já em relação a competência específica a seis ela está propondo um monte de coisa eu vou até ler para vocês enfrentar situações problemas em múltiplos contextos incluindo situações imaginadas não diretamente relacionadas com aspecto prático utilitário expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens gráficos tabelas esquemas além de textos descritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados essas competências específicas a quatro e a seis elas também não são alcançadas vocês podem perceber que elas estão propondo um bocado nada de coisa e a questão que o Arthur apresentou é uma questão bem simples então elas também não estão sendo alcançadas bom por fim teremos a nossa questão 1.3 que é a nossa última questão e diferentemente do que foi apresentado pela Mariana na questão 1.1 e pelo Arthur na questão 1.2 essa questão não envolverá o assunto de proporcionalidade foi um assunto em comum e não havia soluções que poderíamos abordar na primeira e na segunda questão esse assunto ele é essa questão que seria mais básica é um assunto que seria um assunto básico um assunto básico e essa questão envolve muito o cotidiano dos alunos essa questão faz com que o aluno consiga se colocar no lugar do Luiz que é o menino em questão e faz com que os alunos eles consigam enxergar a matemática em sua realidade traz toda a questão para o seu cotidiano faz com que entendam a questão saibam com que assunto eles estão lidando saibam fazer essa conexão e consigam aproveitar bem mais um ponto super positivo faz com que eles possam participar com mais facilidade faz com que tenham vontade e ânimo para responder a questão pois está envolvido na sua realidade não é algo fora do comum é o que eles conseguem enxergar então a questão diz o seguinte a professora Clarice do sexto ano B propôs o seguinte problema em seu aniversário Luiz ganhou de sua mãe uma nota de 50 reais e de seu pai seis notas de 10 reais quanto ele ganhou aqui temos três quadrinhos que são as respostas de 3 a 1 distinto André André e Ana André resolveu da seguinte maneira 50 mais 60 é igual a 110 10 reais Carlos resolveu da seguinte forma 50 mais 6 vezes 10 é igual a 50 mais 60 que é igual a 110 reais Ana resolveu da seguinte forma 50 mais 6 vezes 10 é igual a 56 vezes 10 que é igual a 560 reais compare os resultados quem acertou a quantia que Luiz ganhou e justifica os três procedimentos realizados pelos alunos bom a primeira pergunta quanto e a segunda quem acertou a quantia que Luiz ganhou bom a resposta é 110 reais Luiz ganhou 10 reais e consequentemente quem acertou a quantia que Luiz ganhou foi André e Carlos vamos ver agora justificando os três procedimentos realizados pelos alunos e ver porque que Ana não acertou a questão juntamente com os meninos bom aqui são os casos o primeiro caso André resolveu o passo de seis notas de 10 reais diretamente aumentamente e já pôs o resultado de 60 reais ele viu que as seis notas de 10 reais iam dar o valor de 60 reais e encontrado o valor que o pai de Luiz deu pra ele ele somou com a nota de 50 reais que Luiz ganhou de sua mãe chegando assim no valor de 110 reais 50 mais 60 é igual a 110 reais no segundo caso o Carlos resolveu a multiplicação com um passo a mais que André ele resolveu 6 vezes 10 o que significa quantidade de dinheiro dado a Luiz por seu pai ele multiplicou a quantidade de notas pelo valor dela e após isso ele somou com o dinheiro que Luiz ganhou de sua mãe isso aqui era 50 reais somando os valores encontrados ele chegou no valor total de 110 reais aqui está a expressão 50 mais 6 vezes 10 entre parênteses porque foi o primeiro passo que ele fez e depois somou com 50 dando um total de 110 reais o caso de Ana diferente dos meninos ela optou por realizar primeiro a soma e depois a multiplicação aqui nós vimos o erro de Ana que Ana não respeitou as regras básicas de multiplicação e adição então ela somou 50 com 6 e o resultado da soma ela multiplicou por 10 obtendo assim 560 reais um valor incorreto devido a forma que as operações foram feitas ou seja a ordem é bastante importante porque são as regras onde diz quais operações devem ser feitas primeiro e esse é um erro básico e por ela estar no sexto ano poderíamos deduzir que ela saberia esse assunto então essa questão é bastante importante pois o professor pode ver que não somente Ana mas outros alunos podem ter errado essa questão e podem tirar essa dúvida já que como uma dúvida básica já faz com que os alunos entendam o que tem que fazer para praticar um assunto mais completo que envolva mais assuntos mais conhecimento eles não errem então ela não respeitou as regras de modificação e adição e por esse motivo ela não acertou a quantia que Luiz ganhou ela poderia muito bem não saber como foi dito anteriormente ela não sabia e algo que tem que ser trabalhado ou ela apenas confundir pode tirar essa conclusão também como ela viu que tinha soma e a multiplicação ela poderia ter pensado que não faria diferença ela somar primeiro e multiplicar depois só seguiu a ordem que na cabeça dela faria sentido faria sentido no caso então ela somou primeiro 50 mais 6 e depois multiplicou por 10 que foi 56 vezes 10 que é igual a 560 reais já era assim um valor incorreto e esse foi o erro de Ana esse foi o procedimento que ela realizou e vimos porque diferentemente dos meninos André e Carlos Ana errou essa questão e essa seria a nossa questão número 3 e última agora fazendo análise da questão que a Annalisa acabou de apresentar a habilidade que está relacionada com o conteúdo dessa questão é a F06MA03 que é resolver elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos exatos ou aproximados com números naturais por meio de estratégias variadas com compreensão dos processos generos envolvidos com esse uso de calculadora e é uma habilidade que realmente ela é alcançada como vocês podem ver é uma questão bem simples que ela pode ser resolvida por meio do cálculo mental ou escrito com ou sem uso de calculadora já em relação às competências específicas são duas que a 2 e a 3 a 2 é em relação a desenvolver o raciocínio lógico o espírito de investigação a capacidade de produzir argumentos convincentes entre outras coisas e a 3 é sobre a compreensão dos diferentes campos de matemática como por exemplo geometria e álgebra e no geral essas competências específicas elas não são alcançadas porque mais uma vez a questão ela é muito simples ela é bem simples e as competências específicas estão propondo muitas coisas para finalizar o trabalho eu vou apresentar sobre a resolução de problemas segundo Jorge Polly que é uma ferramenta muito útil para o professor trabalhar a resolução de problemas em sala de aula a resolução de problemas segundo Jorge Polly consiste em 4 etapas que é a compreensão do problema estabelecimento de um plano execução do plano e verificar a solução a primeira etapa que é a compreensão do problema é o momento que o aluno ele vai ler a questão vai ver o que está sendo pedido vai entender vai interpretar e vai separar os dados depois dele fazer de ele executar essa primeira etapa ele vai partir para a segunda que é o estabelecimento de um plano é o momento que ele vai pegar os dados e vai ver quais caminhos ele pode seguir para resolver a questão depois de passar pela etapa 1 e etapa 2 ele vai para a etapa 3 que é a execução do plano que é o momento que ele viu qual é o caminho que ele vai resolver a questão e agora ele vai executar por meio desse caminho e a quarta etapa é o momento que ele vai verificar a solução que ele vai ver se realmente o que ele encontrou está correto e a resolução do problema segundo Jorge Polia é uma forma muito eficaz para o professor principalmente para mostrar que existem várias formas de resolver um problema e esse foi o nosso trabalho aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção